Que tá errado a c... Oh, não. Ai. Espera aí. Não parece ser nem a Lori, nem a Lene. A Lori comprou o vestido antes. Ela me contou a história toda ontem à noite. Bem, a Lene me contou o lado dela e ela claramente comprou o vestido antes. Ah, isso é mais engraçado que a maioria das suas piadas bobas. Ah, desculpa, eu não consegui te ouvir. Eu fiquei parcialmente surda de você tocar guitarra tão mal. Gente, gente. Protocolos de Brindas e Irmães. Dividir e isolar. Você vai pagar por amortecedores novos, Lincoln! Esse quarto agora tá fechado, ouviram? Não entre, zona proibida. Ah, qual é? Por que sempre no meu quarto? Parabéns, irmão mais velho. Graças a você, o nível da ameaça agora é T-Rex virado. T-Rex virado? Não! Vamos esperar a tempestade passar aqui. Você lembrou do palte? Porcaria! Começando o protocolo T-Rex. Eu tô com a grande N e estamos em movimento. Entendido. Estamos indo pra zona vermelha. Entendido, estamos indo pra zona verde. Lola, o que tá fazendo? Essa é a zona vermelha. A porta é vermelha. Alô? O carpete é verde. O que? 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 Tá aqui, senhora Loudia. Valeu, Bob. Só de peperoni grande pra gente. Pode entregar o resto na porta da frente. Eu preciso mesmo. A Lauren disse que o nível da ameaça é T-Rex irado. Só toca a campainha e corta. Uh, boa ideia, senhora L. Tá legal. Na primeira mesa vão estar a Lene, a Luene e a Lana. Ouvi, entendido. Suspiro, o que você tá fazendo? Você devia estar de olho na Lori, na Luna e na Lola. Eu não posso parar um pouco, tô trabalhando a nove horas. Eu também. E você não me vê reclamando. Ah, é, porque você sempre foi um raio de sol. Pelo menos eu não cheiro a meia de atleta suada. Por favor, como se a colônia da morte fosse melhor. Ai, meu Deus, lá vamos nós. Agora estamos no vulcão em erupção, gente. Já chega desse gráfico bobo! O que você acha de comer esse boné? Aí, galera! Correde na escuta! Oi, Lincoln. O que houve? A sua camão auxiliar tá disponível. É pra você ou pra Lori? Pra mim, Clyde. Dã! Foi mal, cara. Eu tô meio estressado. Estamos no vulcão em erupção aqui. Não precisa falar mais nada. E quando me dei conta, estavam todas brigando. Interessante. E como isso fez você se sentir? Clyde, tá fazendo o quê? Quando eu falo dos meus problemas com a doutora Lopes, é assim que ela me ajuda. Ah, tá. Entendi. Enfim, eu me sinto frustrado. Protocolo de Brigadinho...